Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030. Antes mesmo do governo começar, o fim do desmatamento ilegal e a preservação da Amazônia estavam no centro do discurso do presidente eleito. Quando o presidente Lula me convidou para ser novamente sua ministra de meio ambiente, porque eu vejo que ele colocou essa agenda no mais alto nível das prioridades e assumiu que a política ambiental brasileira não será uma política setorial, será uma política transversal, onde ela estará presente nas políticas de energia, nas políticas de transporte, de mobilidade, na agricultura, na indústria, em todos os setores. Marina Silva tentou colocar o maior número de ministros ao seu lado na agenda do clima, enquanto apagava o incêndio deixado pela gestão anterior. A ministra disse que 19 ministérios vão trabalhar juntos para alcançar a meta de desmatamento zero na Amazônia até 2030. A retomada do plano de prevenção e controle do desmatamento estará sendo lançado agora em abril, mas, para além disso, as atividades emergenciais de combate ao desmatamento na Amazônia, com a volta do Ibama às operações de fiscalização. Apesar dos avanços na área, as taxas de destruição seguem preocupantes. Os alertas de desmatamento no primeiro trimestre deste ano bateram recorde no Cerrado. A Amazônia teve a segunda pior taxa da série histórica. A destruição do Cerrado nos três primeiros meses deste ano é a maior desde 2019. O índice atingiu uma área de mais de 1.375 quilômetros quadrados. A devastação nesses dois biomas indica que até agora não houve um freio nos crimes ambientais, queimadas, exploração de madeira. Segundo especialistas, as medidas adotadas nesses três primeiros meses do governo Lula ainda não surtiram o efeito necessário e alertam. O atual governo precisa agir mais rapidamente. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alib e o assunto hoje é a reconstrução da área ambiental após a devastação. O que o Ministério do Meio Ambiente já fez, o que ainda falta fazer e por que o fim do desmatamento ilegal não é suficiente para salvar a Amazônia. Neste episódio, eu converso com Daniela Chiaretti, repórter especial de Meio Ambiente do jornal Valor Econômico, e Ricardo Abromovay, professor titular da Cátedra Josué de Castro, da USP, e autor do livro Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. Segunda-feira, 17 de abril. Daniela, o governo Lula assumiu com a meta de acabar com o desmatamento, que sabemos que é um desafio enorme. Os dados do INPE sobre alertas de desmatamento do primeiro trimestre mostraram um recorde de destruição no Cerrado e uma taxa ainda mais alta quando a gente olha para a Amazônia. Você pode explicar por que as taxas continuaram a subir no começo deste ano? Júlia, é o seguinte, reverter a curva de desmatamento é uma ação complicada, ela é intensa. E a gente, você citou muito bem, a gente vinha com, o Brasil vinha com um desmatamento, uma taxa de desmatamento muito alta. Então, olha, os alertas de desmatamento, que são aqueles dados do INPE, que o INPE avisa, né, olha, nessa área está acontecendo um desmatamento, eles, de agosto até março desse ano, foram os maiores da série histórica na Amazônia e você citou o Cerrado também. Na Amazônia, uma alta de quase 40%. Os alertas de desmatamento saíram de 166 quilômetros quadrados em janeiro para 321 quilômetros quadrados em fevereiro e continuaram subindo em março. Foram 356 quilômetros quadrados sob alerta de desmatamento, um aumento de 14% em relação a março do ano passado. O número quase superou o recorde registrado em março de 2021. Segundo semestre de 2022, maior desmatamento acumulado na série histórica do INPE, do deter do INPE. Foi o segundo pior trimestre desde que o INPE passou a medir os dados em 2016. O Amazonas foi o estado que mais desmatou. O Pará, o segundo. E Mato Grosso, o terceiro. O recorde de alertas de desmatamento foi no ano passado. Porque já vinha numa alta nos últimos quatro anos do governo Bolsonaro e também porque em época a campanha eleitoral é sempre mais complicado, Júlia. O que aconteceu? Esse desmatamento hoje, Júlia, ele é muito diferente do que era no passado. Por quê? Porque na Amazônia hoje existe uma ilegalidade que está associada ao crime organizado. E isso é difícil de lidar. A gente vê isso cotidianamente em cidades. Então, as lideranças locais que atuavam no desmatamento, na grilagem de terras, na retirada de madeira ilegal, eles também se uniram ao mecanismo de lavagem de dinheiro, de rotas de tráfico, de madeira, de drogas, de animais, de pessoas. O bloqueio das atividades do setor madeireiro foi uma ordem emitida pelo Ibama. As atividades tiveram que ser totalmente suspensas em mais de 90% das madeireiras do Acre. O bloqueio ocorre em todos os estados do país e se dá devido a uma suposta irregularidade no setor. Então, só para te dar um pouco uma ideia dessa complexidade. E a gente sabe que esse governo pegou um Ministério de Meio Ambiente, que era uma terra arrasada, nas palavras da ministra Marina Silva. Então, o que acontece? Tem uma preocupação muito grande, Júlia, desse governo. Quando chega no final do ano, em novembro, eles falam o dado oficial, o dado do ano. Esse dado do ano, Júlia, ele vem de agosto do ano anterior até julho do ano presente. Então, o que acontece? Existe um desmatamento aí já herdado, cinco meses da gestão Bolsonaro, que vão entrar na conta do governo Lula. Mesmo quando, no passado, a própria ministra Marina Silva, com a equipe dela, conseguiu reverter o desmatamento, que era uma taxa muito maior que a de hoje, não foi de imediato, sabe? Não foi no primeiro ano. Então, eu queria aproveitar, você falando de como se calcula a taxa anual que pega um período do governo anterior, queria trabalhar essa ideia do que a gente pode esperar, pelo menos do período do governo Lula, do que já foi do governo Lula. E aí, eu aproveito para te perguntar o seguinte, o que o governo fez de mais significativo na área ambiental? E quais novas políticas a gente pode esperar? Olha, esse governo já fez bastante coisa. Bom, o nome do Ministério, o nome do Ministério do Meio Ambiente é Meio Ambiente e Mudança Climática. Isso indica já um outro momento. Uma das primeiras medidas do presidente Lula, no primeiro dia, no dia da posse, foi reerguer o Fundo Amazônia. A retomada do Fundo Amazônia foi uma das medidas assinadas pelo presidente Lula logo após a cerimônia de posse, o que vai permitir a liberação de 3 bilhões de reais a que o fundo já tem direito e ainda novas doações internacionais. O Fundo Amazônia é muito importante para segurar o desmatamento e fazer outros projetos. Outra medida foi o território Yanomami, né? O Brasil inteiro e o mundo ficou estarecido com aquelas fotos tenebrosas do que estava em curso ali, né? Do que muita gente chama de genocídio daquela etnia. Entre 2019 e 2022, o Ministério da Saúde registrou a morte de mais de 500 crianças Yanomami, vítimas de doenças como desnutrição, pneumonia, diarreia e malária. Os indígenas sofreram ainda com a falta de cuidados contra a Covid. O garimpo ilegal agrava a crise sanitária porque destrói a floresta e espanta a caça, além de contaminar os rios. O presidente Lula afirmou que vai combater a atividade. Isso foi interrompido e existe uma ação forte para tentar tirar ali os invasores da terra indígena e também retirar o garimpo ilegal. O garimpo, ele contamina os rios com mercúrio, os peixes ficam contaminados. Isso cria um processo de desnutrição nos povos indígenas, nos Yanomami, que ficou muito claro. Logo de início, ele criou uma comissão interministerial, 19 ministérios, para que se fizesse esse plano de ação e prevenção e controle do desmatamento da Amazônia. E ele é um eixo estratégico, é um plano, quer dizer, é onde vão entrar todas as medidas, todas as ações, todos os ministérios, políticas públicas, ações de defesa, ações de polícia. Isso é central nessa política toda, quer dizer, o Brasil tem que conter esse desmatamento de qualquer maneira. Na área socioambiental, se criou o Ministério dos Povos Indígenas, colocando duas mulheres indígenas, a ministra, a Sônia Guarajara, e na FUNAI, na presidência da FUNAI, outra indígena, outra liderança indígena, a Joênia Uapixana. Você me perguntou o que falta. Bom, falta muita coisa, né, Júlia? Falta muita coisa. O Instituto Talanua, ele fez um estudo mostrando o seguinte, o governo tinha que desfazer ou rever 473 atos que tinham sido feitos nos últimos quatro anos, o governo Bolsonaro. 112 desses atos tinham que ser revogados imediatamente, e foram revogados 15, né? 12% do que era mais urgente. Isso está faltando. A transição energética toda, como que o Brasil vai se descarbonizar, tudo isso é uma página ainda em aberto. O ministro da Fazenda também destacou o papel do Brasil nesse processo global de substituição de combustíveis fósseis derivados do petróleo pela chamada energia limpa. Temos a oportunidade de nos reindustrializar a partir dessa matriz. O mundo inteiro está em busca de energia limpa. As indústrias estão escolhendo o local para se instalar com base em energia limpa. E o Brasil é o país que está mais bem posicionado para produzir hidrogênio verde, para produzir eólica, para produzir solar, para produzir biomassa. Tudo que está disponível tecnologicamente, nós estamos com vantagem competitiva. As políticas públicas de transição econômica na Amazônia, né, voltando para uma economia que não seja mais predatória, que seja o que se chama de economia da sociobiodiversidade. O que é isso? É a gente aqui no Sul, Sudeste e o resto do mundo, a gente conhecer os produtos da Amazônia. Eles querem também aumentar as concessões florestais, quer dizer, áreas dentro da Amazônia que podem, sim, com muito cuidado, com manejo, servir para exploração de madeira, de uma maneira legal. O mercado de crédito de carbono, não é? Que, Júlia, que a gente ouve falar tanto, o governo precisa regulamentar isso, né? Regeneração florestal, não adianta só parar de desmatar a Amazônia, a gente também tem que regenerar áreas, tem também que destinar áreas da floresta. São áreas que são áreas públicas, né? Então, do governo federal ou dos governos estaduais, são áreas nossas, de todos os brasileiros, e tem que ver se ali tem alguma demanda, alguma etnia indígena pedindo para ser território indígena, ou quilombola, ou unidade de conservação, e o governo precisa decidir. Entendi. Nossa, que painel amplo a ser feito, né, Daniela? Queria continuar aqui e perguntar para você o seguinte, o Ministério do Meio Ambiente sofreu um processo de sucateamento no governo Bolsonaro. Muita gente usa a expressão de terra arrasada para o que aconteceu lá. Foi uma política deliberada mesmo do governo anterior. Eu queria saber como é que está a reconstrução, não só do MMA, mas de outros órgãos muito importantes vinculados a ele, como o IBAMA, como o ICMBio. Sim, você tem razão. A própria ministra Marina Silva disse que ela não estava assumindo um ministério, mas terra arrasada. Já reestabelecemos o plano de prevenção e controle do desmatamento, revogamos a medida que estimulava o garimpo ilegal, já estabelecemos o funcionamento do fundo Amazônia. E eles provaram isso com números. Você falou do IBAMA, né? Então, o que aconteceu com o IBAMA? Ele tem hoje metade dos servidores públicos que ele tinha no passado. Rodrigo Agostinho afirmou que o IBAMA vai ter um aumento de 18% no orçamento para contratar cerca de 2 mil brigadistas. As mudanças climáticas estão aí. Estamos trabalhando de forma muito criativa. Consegui trabalhar com uma estrutura muito menor do que aquela estrutura que a gente gostaria. Um órgão envelhecido. Muita gente já se aposentou, saiu por idade mesmo. Então, o que precisa? Fazer concurso público, né? E treinar essas pessoas, porque os fiscais do IBAMA têm que ser muito bem treinados. Também ser aparelhados, porque muitas regiões do Brasil enfrentam o crime organizado mesmo. Outra coisa, segundo o cálculo deles, ali, do presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, o IBAMA tem 18 bilhões de reais em multas, que estão num processo muito adiantado de perderem a validade. A Advocacia-Geral da União autorizou o IBAMA a cobrar mais de 29 bilhões de reais em multas que estavam suspensas desde o ano passado. Um despacho do governo anterior barrou quase 200 mil autos de infração ao invalidar notificações feitas por meio de edital. As atividades emergenciais de combate ao desmatamento na Amazônia, com a volta do IBAMA, as operações de fiscalização. Nós já aumentamos as multas e apreensões em mais de 150%. O IBAMA só tem hoje 300 fiscais espalhados no território nacional inteiro. Antes eles eram 2 mil. Agora, a reconstrução. Por exemplo, algumas áreas no governo anterior, que eram do meio ambiente, o Serviço Florestal Brasileiro, por exemplo, no governo Bolsonaro, foi para o Ministério da Agricultura. Agora está voltando. Embora exista oposição também de congressistas e tudo. Logo na equipe de transição, se votou ali um ajuste de recursos e o Ministério do Meio Ambiente ficou com um orçamento próximo ao de antes do governo Bolsonaro, porque ele conseguiu 500 milhões de reais. Outro ponto, se tirou as contribuições internacionais, as doações do teto de gastos. O Fundo Amazônia, por exemplo, são recursos novos que estão entrando. Também você, né, Júlia, todo mundo está vendo o número de autoridades estrangeiras que estão vindo para o Brasil, vindo a Brasília, querendo ajudar. O assessor especial dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, se reuniu com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. As reuniões de trabalho tratam da crise climática, mas com foco na redução do desmatamento e também de ações que possam possibilitar a implementação mais rápida, mais urgente, de uma política de transição para um modelo econômico que priorize o uso de energia limpa. Para a gente finalizar, eu queria pegar esse gancho final, bom momento. Muita gente diz, olhando para a economia brasileira e para as perspectivas de desenvolvimento do país, que o Brasil deveria agarrar essa agenda verde, não ficar tentando se transformar numa potência industrial ou só tecnológica, mas tecnológica verde, com uma economia voltada para esse lugar, porque é onde a gente tem vantagem em relação aos demais países. Você acha que essa agenda pode ser implementada nessa magnitude, que Marina Silva vai ter capacidade de convencer os seus pares em outras frentes, de que essa pode ser a saída para o desenvolvimento brasileiro? Olha, Júlia, que pergunta difícil que você está fazendo, mas você tem toda a razão. Deixa eu separar essa pergunta em duas respostas. De um lado, você tem toda a razão, a ministra Marina Silva vai ter que... É um congresso complicado e vai ter que atuar com ele, articular com ele. Tem gente que diz que ainda falta essa articulação política do ministério no congresso e que há uma frente iminente ali de batalhas ambientais. De um lado isso, agora, dentro do governo mesmo, também tem divergências, né, Júlia? Embora o presidente Lula tenha colocado como alta prioridade, prioridade máxima, clima, meio ambiente e o mundo também, né, colocou isso, isso está muito claro, favorável nesse momento, isso torna a ministra Marina Silva uma ministra muito forte. Por outro lado, existem algumas zonas de tensão que estão muito claras. Se você olhar a política energética, quer dizer, claramente existe uma vontade de se abrir novas frentes de petróleo, inclusive, de exploração de petróleo, inclusive, na Foz do Amazonas. Isso é um problema. Gostaria de reiterar que eu assumi a presidência da Petrobras com o compromisso de impulsionar essa transição. Depois da bacia de Campos e do pré-sal, estamos diante da mais nova fronteira no país. A margem equatorial que vai da costa do Amapá até o Rio Grande do Norte. É preciso deixar claro que a localização do primeiro poço que pretendemos perfurar não é no Rio Amazonas, mas em alto mar a 500 quilômetros da Foz desse rio. Outra coisa, licenciar quais serão as obras de infraestrutura na Amazônia, né? Quando você pavimenta estradas na Amazônia, se você faz isso de uma maneira descuidada, os pesquisadores dizem que são rotas de desmatamento, eles chamam até de espinha de peixe, né? E além disso, existe também o que se chama de fogo amigo, né? Eu não saberia responder a tua pergunta com sim ou não. Eu espero que sim, que o Brasil consiga se transformar nessa potência verde, né? Mas acho que é uma pergunta para a qual não tem mesmo uma resposta, né? É uma análise mesmo e você a fez muito bem. Agradeço demais a sua presença aqui com a gente no assunto, ainda mais que você está de férias e fez essa gentileza de dividir com a gente todo o seu conhecimento. Até a próxima. Júlia, muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço o convite, é um prazer falar no assunto. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Ricardo Abromovay. Ricardo, você pode começar explicando por que reforçar o controle do crime e do desmatamento ilegal não é suficiente para garantir a preservação da Amazônia? É uma condição necessária, mas não é suficiente, Júlia, porque você tem que interromper o desmatamento, que é uma coisa absurda, que é ilegal, que é destrutivo, etc. Mas, vivem na Amazônia 30 milhões de pessoas e o potencial da Amazônia é extraordinário. Esse potencial se manifesta em várias dimensões. Vou te dar um exemplo que é, assim, talvez o mais chocante. A Amazônia exportou entre 2017 e 2019 955 produtos. Desses 64 produtos são da economia da sociobiodiversidade florestal. Esses 64 produtos trouxeram para a Amazônia 300 milhões de dólares. Você vai me dizer, pô, bacana, né? 300 milhões de dólares. Só que o comércio internacional desses 64 produtos, o comércio internacional desses produtos, ele chega a 177 bilhões de dólares. Então, a Amazônia brasileira, que é a floresta tropical mais importante do mundo, participa do comércio internacional de produtos típicos de floresta tropical, com 0,17%, Júlia. Os povos originários e aqueles que residem na região amazônica devem ser os protagonistas da sua preservação. Os 29 milhões de brasileiros que moram na Amazônia têm que ser os primeiros parceiros, agentes e beneficiários de um modelo de desenvolvimento local sustentável. A meta que vamos perseguir é a da produção com equilíbrio, sequestrando o carbono e protegendo nossa imensa biodiversidade, buscando a regeneração do solo em todos os nossos biomas e o aumento da renda para agricultores e pecuaristas. Quer dizer, então, tudo bem, é importante combater o desmatamento, mas nós vamos continuar com esse grau tão baixo de participação na riqueza, no uso sustentável dessa riqueza, atrás de países como o Vietnã, como Bolívia e assim por diante. Esse é só um exemplo de como combater o desmatamento. É fundamental, é condição básica para tudo, combater o crime, etc. Um levantamento feito pelo Ibama aponta que apenas 6% das multas aplicadas por crimes ambientais no ano passado foram efetivamente pagas. Um exemplo de descaso que contribui para a impunidade. A reconstrução dessa capacidade de cuidar do meio ambiente no Brasil vai ser uma jornada longa, mas ela precisa ser rapidamente iniciada e começar a dar resultados, a mostrar a sua cara. Nós não podemos mais conviver com tanto crime ambiental. O governo precisa agir rápido. Mas que, a partir disso, é necessário uma política de desenvolvimento que beneficie as populações locais e que faça um uso adequado dos recursos existentes na região. Queria, então, aproveitar para falar de uma atividade econômica da região que está lá, que é a pecuária, e que ocupa a maior parte das áreas desmatadas em terras públicas, sem destinação, né? A gente está falando da Amazônia. Lembrando que são nessas áreas de floresta onde o desmatamento é maior. A gente sabe que a pecuária brasileira pode ter uma produção mais sustentável, pode ter uma produção com menos desmatamento ou com desmatamento zero, mas, para que isso aconteça, tem que ter técnica disponível. Queria que você nos ajudasse a entender que técnicas são essas, elas são acessíveis, onde a gente pode buscar isso? Júlia, a produtividade da pecuária na Amazônia é extremamente baixa. E ela é baixa porque, na verdade, a pecuária não é a atividade fim daqueles que praticam essa atividade, na grande maioria dos casos. Ela é uma atividade meio com fidelidades patrimoniais. É para especular e valorizar a terra. Pois bem, a produtividade dessa pecuária é de 0,7 unidade animal por hectare. Isso pode passar facilmente para 2,5, 3 animais por hectare. Como? Com técnicas envolvendo fotografia aérea, alta sofisticação computacional, etc. Absolutamente, com técnicas simples que são regeneração de pastagem, plantio de leguminosas no meio da pastagem, diversificação de pastagem, consorciação entre lavoura, pecuária, floresta. Todas essas são técnicas que a Embrapa domina, que são baratas relativamente e altamente lucrativas. Aplicar essas técnicas significa colocar as 96 milhões de cabeça de gado que hoje vivem na Amazônia, 40% do rebanho brasileiro, que é o maior rebanho comercial do mundo. Esse rebanho pode ocupar produtivamente 30% da área que hoje ocupa. E o restante pode ser consagrado para regeneração florestal, etc. E essa pecuária também tem que ser uma pecuária regenerativa que capte gases de efeito estufa. A emissão de gases de efeito estufa no Brasil aumentou 40% desde 2010, aumentada principalmente pelo desmatamento. Desde 2010, a emissão de gases de efeito estufa no Brasil aumentou 40% até 2021. Atualmente, somos o sétimo país que mais contribui com as emissões. Os especialistas afirmam que o desmatamento é o maior culpado. Quase metade das emissões brasileiras vem da derrubada de árvores. Justamente as mais capazes de absorver os gases de efeito estufa. Os números não levam em conta as áreas degradadas. Elas emitem ainda mais gases do que as áreas já sem floresta, porque o solo absorve material em decomposição, que depois acaba liberado para a atmosfera. Aí, quem está nos ouvindo vai perguntar, bom, mas se é tão simples, por que não se faz? Porque existe um investimento inicial que tem que ser aportado de maneira dirigida, dirigida pelo sistema bancário, pela extensão rural, orientando os produtores para técnicas que vão ser lucrativas para os produtores e vão ser benéficas, tanto para o clima, como para a biodiversidade, como para o país como um todo. Porque nós não podemos, um país como o Brasil, conviver com uma pecuária que até aqui tem sido fundamentalmente destrutiva, mas que pode ser um setor muito importante e regenerativo para o conjunto da Amazônia. Num artigo na Folha, na semana passada, você disse que para o Brasil reduzir o desmatamento é preciso de uma agenda pós-desmatamento. Você pode explicar para a gente o que significa essa agenda e como que o país pode se beneficiar economicamente com ela? Essa agenda pós-desmatamento significa ter extensionistas rurais. Por exemplo, no Brasil como um todo, 40% das propriedades agropecuárias são assistidas por assistência rural. Aqui, em geral, é uma assistência ainda muito precária que pode e deve melhorar muito. Mas no Brasil como um todo, isso dá 40%. Na Amazônia, dá 10%. Então, precisa melhorar a assistência técnica a produtores rurais. Precisa melhorar a qualidade da pecuária, como eu disse, e precisa aproveitar melhor os produtos existentes na Amazônia. Em Brasília, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, teve um encontro com o ministro do Meio Ambiente norueguês. A conversa entre os dois girou em torno do fortalecimento da cooperação de ambos os países pela preservação ambiental. Marina Silva também prometeu trabalhar para agilizar os repasses do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia foi criado para financiar projetos de redução das emissões de gases poluentes por degradação florestal e desmatamento. Projetos com foco em povos indígenas e segurança alimentar serão contemplados em breve. Por exemplo, o gado, além da pastagem, ele pode ser alimentado com rama de mandioca. A rama de mandioca, que é algo que está ao alcance de todos os produtores, não há produtor que não plante mandioca, essa rama de mandioca é um alimento altamente nutritivo para o gado. Mas a agenda do pós-desmatamento tem que ir além disso. Ela tem que beneficiar também as cidades, porque uma parte muito importante, dois terços da população da Amazônia vivem na sede dos municípios ou nas regiões metropolitanas, como Manaus, Belém, Santarém e assim por diante. E essas cidades têm um potencial de serviços que está sendo subaproveitado. Esses serviços urbanos é que vão permitir melhorar o padrão de vida das populações que vivem nas cidades da Amazônia, que hoje tem os piores indicadores sociais do país, tem um índice de criminalidade mais alto do que o restante do país e pior que tudo isso, tem uma juventude, como se diz hoje em dia, nem-nem, ou seja, uma juventude que não trabalha e não estuda na mais alta proporção do Brasil. Então é necessário um programa de desenvolvimento para a Amazônia, que nas áreas florestais signifique eliminar o óleo diesel da vida da Amazônia. A Amazônia florestal é totalmente dependente do óleo diesel, nós precisamos de energias renováveis, de transportes que sejam feitos sem óleo diesel, de iluminação sem óleo diesel, por um lado, de melhoria na agropecuária e de serviços urbanos que permitam a essas populações que vivem nas sedes dos municípios e nas cidades obter renda e, portanto, por aí melhorar a sua qualidade de vida. Tudo isso supõe um novo tipo de infraestrutura para a Amazônia. Não dá mais para pensar a Amazônia como um corredor pelo qual vai passar a soja que se destina à China. Nós precisamos de infraestruturas que melhorem a qualidade de vida das populações da Amazônia e não que sejam voltadas fundamentalmente para a exportação de commodities, por mais importante que seja para o Brasil exportar commodities. Tá certo, Ricardo. Agradeço demais a sua participação aqui no assunto com a gente. É sempre uma aula, uma ótima aula. Espero você numa próxima vez. Obrigado, Júlia. Um abraço. Parabéns pelo trabalho. Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Thiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Júlia do Alib e fico por aqui. Até o próximo assunto. Eu sou Júlia do Alib e fico por aqui.